Música Quer filhotes bonitos e saudáveis? MEC Doguinho é a ração completa para seus cães. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Música Começou a segunda semana de atividades sobre o uso sustentável do Butiá em Tapes. Nesta quinta-feira, 14 de fevereiro, a programação de atividades no mercado público de Tapes será a seguinte. Durante a manhã, a partir das 8h30, apresentação do grupo de canto da Casa de Cultura. A partir das 9h da manhã, oficina de tramas com as folhas de Butiá com Maiara Bonfante e Neiva Bonfante. E a partir das 14h, certificação do extrativismo de Butiá com Vanessa Tomazelli e Joana Baci. Participe! A entrada é totalmente gratuita. Música